Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma CP, ou seja, uma oficina de criação de personagens, ou no caso, uma oficina de criação e debate geral sobre assuntos que envolvem pessoas, personagens, personalidades. E o tema de hoje vai ser um tema um tanto quanto inspirado sobre uma conversa que eu tive com uma aluna, meio que sem querer assim, né, falando sobre a pandemia e sobre o coronavírus e as coisas em geral. E daí não falei essas coisas em geral pra ela, né, eu cheguei numa conclusão bem específica que já tinha chegado há vários tempos atrás, já não é uma coisa nova, que em 100 anos todas as pessoas que eu conheço, mesmo que eu estivesse vivo, percorrer não, num período de 100 anos, todas as pessoas que você conhece ou que eu conheço estariam mortas, todo mundo morre. Ou seja, dificilmente vai ter alguém que viva, mesmo que seja você, que seja o cara que viva 110, 115 anos, todas as pessoas que você conheceu no instante onde você tem lá uns 20, 10 anos de idade vão estar mortas. Você vai conhecendo novas pessoas, novas gerações, pessoas que substituem as anteriores no sentido de que nascem, né. Então, esse era o ponto de partida, a fala que eu falei com ela, né, sobre, enfim, o coronavírus como inspiração, mas não era bem esse o assunto, o assunto era o quão grave era essa pandemia. E é um assunto que, enfim, pensando aqui sobre esse ângulo, né, de fato, tudo que vive morre, no caso, ou tudo se transforma. Uma célula morre, um vírus morre, uma bactéria morre, animais em geral, insetos, mamíferos, todos os animais que nascem acabam morrendo. Estrelas morrem, a gente chama elas de período de vida, enfim, matéria se decompõe, ela não é considerada viva, tipo uma madeira, ou tipo um plástico, ou uma pedra, enfim, mesmo que dure milhares de anos, ainda assim vai mudar de forma e vai meio que transitorear, ter uma transição, né, transitorear, mudar de forma, mudar de circunstância. Então, é uma morte, não é uma morte da forma, não necessariamente uma morte da vida, porque eles não estavam, as coisas matérias não estão necessariamente vivas. E no sentido humano, falando também no sentido de ser vivo, né, por tabela, todo ser vivo e todo ser humano tem essa espécie de relógio alocado em si, né, tipo, digamos que você tem um número máximo de, no ideal, assim, 100 anos. Se você for ver perfeitamente durante toda a sua vida, sem ter um conflito grande com o ambiente, você viveria 100 anos. E 100 anos eles vão sendo subtraídos de acordo com o modo como você vive. Digamos que é uma pessoa que acaba se alimentando mal, então vai diminuindo a sua quantidade de vida total. Digamos que uma pessoa que não faz exercício, uma pessoa que tem hábitos e vícios químicos, dos mais diversos, sejam legais ou não ilegais, esses 100 anos ele vai diminuindo, porque ele vai tirando a capacidade de manter o sistema. E o sistema não é só no sistema comum todo, mas sistemas individuais também que compõem o corpo. Por exemplo, pode ser o sistema respiratório, pulmonar, pode ser o sistema digestivo, pode ser o sistema sanguíneo, ou em outros sistemas. Só falando de um cenário ideal onde você não tem interação com um ambiente que te agride, né, onde só você, literalmente, como se o sistema fosse um pouco isolado do meio. Então, esses 100 anos eles vão sendo subtraídos. Também vai sendo subtraído desses 100 anos a relação com o meio. Por exemplo, você vive num clima mais quente, num mais frio. Não sei o certo, o tipo de alimento que você pode comer, dependendo da região onde você mora. Tem alimentos que são ou não acessíveis. O tipo de água que você bebe no decorrer da vida. O tipo de patogênio, germe. Qualquer tipo de parasita, ou bactéria, ou outros seres vivos com os quais você acaba se relacionando ao decorrer da vida, por estar interagindo com o ambiente. Isso, mortes no sentido mais naturais, né. Mortes de doença, mortes de... No contexto onde a sua vida é subtraída e meio que, às vezes, limada pelo meio ambiente, né. Aí, levando também em consideração os outros seres vivos, é a competição. Ou seja, a competição por alimentos, se pode morrer de fome. A competição por moradia, se pode morrer de frio. A competição no sentido de posses, você pode ser assaltado, assassinado. No sentido de vingança, de coisas humanas, que são assassinatos passionais. N tipos de assassinato, porém, de motivos. Então, é uma coisa muito complexa. A morte no sentido social, ou seja, vivo mesmo, biológico, ela chega de muitas maneiras. Também tem a morte social, onde é a morte onde você define vida. Que é a morte onde você é obrigado a viver de um certo modo, onde você não tem dignidade na vida. Que é o que acontece na sociedade, quando você está na linha de extrema pobreza. Ou quando você é utilizado, manipulado, coagido a viver num sistema que te desgasta. Mesmo que você esteja trabalhando, você pode ser um proletário que é considerado descartável. Que é utilizado a sua força de trabalho, a sua vida. E a sua energia, pro bem de um patrão. Pro bem de uma outra pessoa. Pro bem de uma sociedade. E nesse decorrer, aquela quantia máxima de vida que você teria, digamos, no ideal. Cem anos, que seria o que você viveria. Biologicamente falando. Vai sendo subtraído conforme você vai interagindo com a sociedade. Nesse sentido também. Tanto no sentido moral, quanto no sentido intelectual. Por exemplo, se você tem uma certa fé e acha que é certo consumir ossos. E esses ossos podem, sei lá, dar uma infecção no seu estômago. Então isso pode te matar. Ou você tem uma certa fé e acha que a terra é plana. E monta um foguete e lança esse foguete. E você acaba morrendo por causa dessa ambição moral. Ou você tem uma fé religiosa, que você discorda, que isso esteja errado. Ou que você não seja absoluto. Ou você entra em conflito com outras fés religiosas. Que podem ser ou não respaldadas em livros e em profetas. E você mata um ao outro por causa da divergência moral. Você pode matar um outro também indiretamente por causa da divergência da interação científica. Por exemplo, se você sente vacina. Você pode matar as pessoas por causa da razão que não são protegidas com as vacinas. Com os patógenos e com a patologia em geral das bactérias e dos vírus. Você pode morrer de N modos possíveis na interação social em geral. Então a morte é uma coisa extremamente presente, extremamente normal, extremamente comum. Que você, aliás, consome para sobreviver. Que você se alimenta, mesmo que seja de vegetais. Ou mesmo que você fale, ah, eu sou um extremo, um vegano. Eu não me alimento de nada vivo. Você está se alimentando de formas. Formas temporárias. Mesmo que você se alimente de mel. Ou de frutas que caem da árvore. Seja aqueles indianos que eu não lembro o nome desse tipo deles agora. Que só vivem com o mínimo possível de agressão ao meio. Eu realmente não vou me lembrar agora. Mas de um modo ou de outro. A interação com esse veganismo profundo. Ele não é uma interação onde ele mata vidas. Nesse sentido, se for um veganismo muito forte. Mas ele muda formas. E se a forma da vida é superior à da não vida. Haja um paradigma moral novamente. E isso também leva a morte. Então, tudo leva a morte. Mesmo que seja uma morte do modo de vida. Ou seja, você obriga a pessoa a viver de um certo modo. E ela perde possibilidades de viver de outro modo. Ou seja, uma morte das consequências diretas desse modo de vida na vida da pessoa. Que aflingem e afetam o biológico dela. E dão desgaste e diminuir a potência dela total de vida. Que seria, sei lá, como eu falei. Um ideal de 100 anos. O Ler chuta no alto, né? Porque não é de 100 anos em Lascano, na verdade. 100 anos é minorias e é uma exceção que acontece. Então, tem todo esse dilema daquilo que vive, daquilo que morre. E a morte no circundo o tempo inteiro. Como eu falei, em 100 anos, para frente ou para trás. Se você está ali pensando em pessoas que você conhece. Daqui a 100 anos, as pessoas atualmente que você conhece vão estar todas mortas. Nesse instante. E novas pessoas que vão nascer vão estar vivas. Da mesma coisa com as células. Da mesma coisa com os patógenos. Com os vírus. Com qualquer tipo de fungo. Com qualquer tipo de vegetal. Com qualquer tipo de animal. Ou seja, tudo vai estar se transformando. Pouquíssimos seres vivos mantêm a sua forma por muito, muito tempo. Acho que o máximo seria uns 200 anos. Mais do que isso, um ser vivo não vive. Eu não sei. Tem árvores, né? Árvores. Falando em árvores, elas conseguem viver mil. Três, dez mil anos. Eu não sei. Talvez o ser vivo mais longevo seja umas plantas, de fato. As árvores. Mas no caso dos mamíferos mesmo, é máximo 200, eu acho. Não, daí a réptil, que é na tartaruga. Ou dos répteis. Acho que mamíferos, baleias, eu não sei. Se chegou a mais de 80 anos. De um modo ou de outro, talvez os humanos sejam os mamíferos mais longevos. Mas em modo de outro, é isso. Só pra debater, né? Que cada ciclo estrutural de sistema, ou seja, sistema específico, tem a sua própria interação com o meio. Tem seres que nem os insetos que vivem por dias, ou semanas, ou meses. E tem escalas de células que podem viver muitos e muitos anos. E tem células que são substituídas rapidamente. A gente não entra em luto com seres que não são semelhantes. Que eles fazem parte do ciclo natural. A gente se alimenta deles ou vêem eles morrerem o tempo inteiro. A gente vê árvores morrerem, vê plantas morrerem, vê insetos morrerem e não nos afeta. A gente também está interagindo com um ciclo de mamíferos. E a gente também não pode ser afetado. Mesmo que seja um bicho de estimação, às vezes. É mais chato, né? Porque a gente tem um contato afetivo. Mas a gente também não é tão afetado. A gente não é afetado pelas nossas células que vão se multiplicando e se matando naturalmente. Porque elas têm um ciclo de vida também. A gente só é afetado pela constituição do sistema como um todo. Que é um indivíduo semelhante. Que é considerado um ser humano, um homo sapiens. E esse sim tem um impacto maior. Principalmente se você for próximo, né? Porque você também não tem afetividade com pessoas que você não conhece. Com pessoas que estão distantes geograficamente e temporalmente de você. A gente não liga para pessoas que morreram há mais de 2 mil anos atrás. Há mais de 40 mil anos atrás. A gente não liga para as pessoas que estão morrendo agora. E são desconhecidos, mas estão do outro lado do mundo. Embora a gente tenha todo um impacto meio que de paranoia. Para tentar ter uma empatia com um semelhante. A gente não consegue. Para a gente, eles são simplesmente pessoas estranhas. A gente não consegue ter um contato afetivo. Agora, quanto mais próximo. Se a gente sabe o nome da pessoa. Se a gente conviveu com a pessoa por um período de tempo específico. A gente criou um empatinho, um laço. Um registro de vida ao lado da pessoa. Aí sim, a ausência dessa pessoa. Ou seja, ela passar do sistema de ser vivo orgânico para um sistema não orgânico. Um sistema onde ela desagrega-se na sua forma. Ela perde o formato de ser humano, homo sapiens. Isso nos afeta profundamente. E se for familiar, pior ainda. Tudo isso para dizer que agora, com essa nova crise do corona. No covid-19. Temos de fato algumas pessoas próximas. Que provavelmente vão morrer. Familiares. Meus também. Eu não sei o certo. Como essa pandemia vai se desdobrar. Mas eu sei que todo mundo tem esse relógio. Meio que nem aquele do Dead Not. Que tem a personagem Aremo. Que transfere o poder para Missa Missa. Que pode ver a quantidade de vida que as pessoas têm ainda sobrando. Ou seja, quando elas vão morrer. Elas sabem quando todo mundo vai morrer. A gente não tem esse tipo de medição. Mas nessa situação atual. A gente tem uma matemática. Uma probabilidade. Um cálculo. Que se você conhecer a pessoa. E ela tiver imunodeficiência. Tiver problemas respiratórios. Mais diversos. A porcentagem dela morrer. Em vez de ser só 12. Ou 8%. Que já é uma porcentagem alta. Ao você encontrar esse vírus. Pode chegar a escala de 50%. Ser de fato um meio a meio. Uma moeda. Ou até mais. Então. Eu conheço pessoas nessas situações. E eu não sei. Se vai acontecer alguma coisa. Talvez. Aí é tudo muito roleta. Porque é o contexto. É o cenário. Como a gente tem um governo. Completamente desumano. E incompetente. Que não consegue tomar as medidas radicais. A tempo. Essa coisa pode espalhar. E pessoas morrem. Como a gente não tem uma estrutura individual. De educação. E de reivindicação. Dos nossos direitos. Ou da nossa situação. Uma compreensão do meio. E por causa da nossa incompreensão do meio. A gente age de maneira. Aleatória. E caótica. E as nossas ações geram consequências. No caso. As consequências. É matar pessoas. Todos nós agora. Somos transmissores. Vetores. Vetores. Vetores de um ser vivo. Que está se reproduzindo e vivendo. Como qualquer outro ser vivo. Assim como a gente. É uma espécie de. Pode ser considerado um vetor. Não sei dizer. Mas pega um outro ser vivo. De uma outra civilização. Por exemplo. Os rinocerontes. Que agora tem muitos extintos. A gente era como se fossem os vírus deles. Faz parte. Com a natureza em geral. E agora a gente tem um outro ser vivo. Que é como se fossem o ser humano. Ele é como se fossem os seres humanos. Para o rinocerontes. Ou seja. Eles estão assumindo o papel. Que os seres humanos. Assumem. A gente também é um vírus. A gente também é um parasita no planeta. No sentido de a gente não compreender. E não coexistir. E não ter uma harmonia na relação. E sim ser preponderante. E ser predatório. Acima da necessidade. Predatório. No sentido negativo. Onde você. Abusa da sua liberdade. De existência. E das suas potências. Então tem esse novo ser vivo. Que é totalmente digno. Que vai matar uma ínfima porcentagem de humanos. Bem ínfima. Aleatória. Bem roleta russa. Que vai pegar mais a população frágil. A população carente. A população desprovida de recursos. Nos países tais como o Brasil. Ou tais como os países mais azarados. Que não tiveram um poder público presente. Como está acontecendo agora no presente. Atualmente. No momento. O debate é sobre a morte. O que significa a morte. E o quanto ela é absolutamente comum. Assim como a vida. Assim como respirar. E assim como se alimentar. Assim como falar. Assim como qualquer outra coisa. A morte é constante. A morte é presente. A morte é a transformação. Das formas. Quando ela é orgânica. Quando ela é humana. Ela faz sentido. E ela faz afetivamente sentido. Na nossa existência. Quando ela não é orgânica. E quando ela é ainda não humana. Ela tem uma escala. Uma gradação de menor sentido. E de menor afetividade. Ao ponto onde a gente até fica indiferente. Ou até deseja que morra. No sentido de você chegar e falar. Eu quero explorar economicamente um recurso. Esse recurso pode ser um recurso que seja uma vida. Eu vou explorar esse recurso. E você vai desgastar esse recurso até a morte dele. E às vezes você desgasta esse recurso. E esse recurso pode ser um semelhante de fato. Como acontece quando você é patrão. E manda o seu funcionário trabalhar. Numa pandemia. Ou seja. Você está numeralizando a pessoa. E não considerando ela como um semelhante. Ela simplesmente é um número. E ela é em certo sentido descartável. Porque você não tem uma constituição de formação humana. No processo onde você foi formado na sociedade. Você é uma pessoa que foi formada para ser o que você é. Não de maneira negativa nem positiva. Mas você expressa aquilo que você foi formado para ser. Na sociedade. Como a sociedade ela forma a gente para ser monstros. Ou seja. Todos nós somos monstros no sentido moral. Falando. Não de maneira absoluta. É simplesmente no sentido mais adequado. Digamos. De moral vigente mesmo. Mas. A moral que não tem um peso positivo nem negativo. Só um peso de conceito. E por que que a gente encaixa nisso. Porque a gente não consegue ter empatia pelo outro. Porque a gente não consegue nem ter capacidade de compreensão. De escalas enormes. Que são as escalas. Das consequências e efeitos dominó da causalidade. E da interação no meio. Ou seja. A gente é desprovido de capacidade de raciocínio. Ou de capacidade cultural. Para conseguir entender o quanto a gente está interconectado uns com os outros. Seja com o meio ambiente. Seja com os semelhantes. Seja com o universo em geral. Então. Isso impacta que a gente fica impotente. Para agir. E a gente age de maneira errónea. E acaba sim. Propagando coisas que a gente. Às vezes nem deseja. E às vezes é por inocência. E às vezes não. Às vezes é por inocência. Às vezes é por ambição. Acontece também. E as pessoas são livres para ser ambiciosas. Não tem muito por que falar. Só que a ambição gera um resultado. Uma propagação. Que é um efeito. E esse efeito pode ser a vida de outras pessoas. Então. Nesse momento. Onde teve a frase daquele secretário da saúde americano. Que eu vi no Eduardo Moreira. Que era a seguinte frase. Eu acho uma frase importante. Só para registrar aqui. Que quando você está numa pandemia. Você tem que se comportar como se você estivesse infectado. Mesmo que você não esteja infectado. Que é uma frase fundamental. Porque se comportar como se você estivesse infectado. É agir de maneira mais prudente possível. Para evitar todo tipo de propagação dessa situação. Então. Todo mundo ia ficar em casa. Todo mundo não devia fazer absolutamente nada. E o governo deveria agir também. Como se o governo estivesse infectado. Ou seja. Como se ele fosse uma pessoa. E propagar as ações. De maneira gerencial. De maneira governamental. Para que as coisas funcionassem. Mas a gente sabe que na prática. Não funciona. Não é assim. E todo mundo meio que é movido. Pelos N conflitos. No decorrer do dia a dia. Tipo. A gente tem necessidade de ganhar o dinheiro. A gente tem necessidade de trabalhar. A gente é movido por certas pressões. E certas coações sociais. Na verdade. Diversas. Inúmeras coações sociais. Que geram os nossos comportamentos diários. Então é mais ou menos isso. É uma reflexão sobre a morte. Uma reflexão sobre as pessoas que estão morrendo. Que vão continuar morrendo. Que seja sobre um vírus aqui. Agora. Que seja por causa de N outros motivos. Porque a sociedade mata. A organização social mata. E o meio ambiente mata. Mesmo que você não morra somente falando. Ou seja. Mesmo que as pressões da interação social. Não acabem condicionando o seu modo de vida. Para que você tenha uma diminuição. Ou mesmo uma aniquilação da sua existência. Orgânica. A natureza vai te matar. Então. É assim. Mesmo que você viva 100 anos. Você vai morrer. Mesmo que você viva 200 anos. Você vai morrer. Mesmo que você consiga uma longevidade. Par. Impar. Consiga até transferir a sua consciência. Por mil. Dos dois mil anos. Cinco mil anos. Quem sabe até um bilhão de anos. Você viva. E essa é uma consciência de um bilhão de anos. Mesmo assim. Você vai morrer. A sua forma e a sua consciência. Ela além de ser transformativa. Isso é um paradoxo. Ela se manter una. E constante. A sua identidade. Ela se desfragmenta no meio. Ela não é. Não é por si mesma. Mas de um modo de outro. Mesmo que você conseguisse. Por acaso. Sobreviver. 10. 15. Bilhões de anos. Trilhões de anos. Ainda assim. Você estaria condicionado. A transformação. E aparentemente. Segundo as regras universais. Tudo se transforma. E nada mantém. Uma solidez de forma. Então. Você vai morrer. Não importa. Se você demora em morrer. Você vai morrer. Ou seja. A sua memória. Vai desaparecer. O significado da existência. Vai desaparecer. A racionalidade. A moral. A episteme. Vai desaparecer. Seja ela antropocêntrica. Seja ela não antropocêntrica. Vai desaparecer. O sol vai desaparecer. A galáxia vai desaparecer. O universo vai desaparecer. No sentido de que ele vai se transformar. Não no sentido de que ele não vai deixar de existir. Entendeu? Ele vai mudar. Para uma outra racionalidade. Para uma outra forma. E a anterior vai ser sedimentada. Solapada. E afastada. E se... Sei lá. Desintegrada. E reintegrada. E é assim que as coisas funcionam. Então. É triste pra caramba. As pessoas morrem. Eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Essas mensagens que eu estou passando agora. Vai desaparecer. Uma hora. Mesmo que ela dure cem anos. Mesmo que dure um dia. Eu não sei. É ver que daqui a dois dias. Acontece uma catástrofe. E um colapso específico. De uma singularidade no universo. E a Terra seja varrida do espaço. Nunca se sabe. Aparentemente isso é improvável. De acontecer. Mas ao mesmo tempo. É uma coisa antropocêntrica. A gente nem sabe. O que significa um dia na verdade. É tudo uma. Suposição. Da nossa descrição. Da realidade. E a realidade é moldada. Através das descrições. As descrições. Elas nunca conseguem aprender. A realidade de fato. Mas isso é outra conversa. Voltando. E para terminar o assunto. Sim. É muito triste. Pandemias são complicadas. E essa pandemia. Ela tem uma razão. Uma lógica específica interna. E ela causa um pico grande de contato. De contágio. E de morte súbita. Ela é agressiva. Mas. Com ela ou sem ela. Não que seja determinado. Ou que seja impossível de se lutar contra. A existência é inefável. Ela é sutil. Ela é efêmera. Ela é transitória. Seja do indivíduo. Seja do que compõe o indivíduo. Seja do que compõe o universo. Tudo é bem transitório. Então. Tudo isso aqui é para dizer que. Pânico não adianta. Lidar com a situação de maneira ao máximo. Racional e controlada. Que é o que a gente faz. Pelo menos tenta fazer. Não funciona perfeitamente. Se fosse perfeito. E também perfeito. Imperfeito. É uma coisa relativista. Da humanidade. Não dá para saber. Tá vivo. Tá morto. Não dá para saber se é melhor ou pior. São coisas completamente arbitrárias. E antropocêntricas. Enfim. Não é uma coisa que dá para dar uma resposta. De ponto de vista. Não importa o quanto você acredite que dê. Entendeu? Você pode simplesmente acreditar. Como a gente acredita nos números. Como a gente acredita nos nomes. Como a gente acredita na vida. Como a gente acredita em tudo. Quanto é coisa que reveste a nossa realidade. Mas enfim. É mais ou menos isso. Essa é a mensagem. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo vídeo.